Eu vou abandonar a Seleção Brasileira, vai em frente que agora a minha vaga é sua Pode ser de quem quiser, se você é bom o suficiente pra estar no meu lugar, vai lá Quer saber? Eu vou entrar na Seleção Brasileira de Free Fire no lugar do Piozinho Você acha que vai conseguir entrar na Seleção Brasileira de Free Fire? Você acha que eu não tenho capacidade de entrar na Seleção Brasileira de Free Fire? Não! Ah é? Então se liga nessas duas partidas que eu me dei Então vambora, moleque Vamos pegar aqui meu mapinha do tesouro Que é muito óbvio, né? Que é a melhor coisa do jogo Vambora, opa, deixa meu lancinho aqui De lancinha na mão, vambora, moleque E essa aqui são as minhas melhores jogadas, véi Na moral, na outra temporada, essas duas jogadas foram esplêndidas Eu tenho capacidade de estar na Seleção Brasileira de Free Fire porque eu jogo muito Eu jogo demais Joga demais É carregado pelo Victorundo Eu vi o último vídeo dele Vambora, eu escutei barulhinho ali Tem gente, com certeza Vambora, ó, ó, aí ele é ali, aí ele é ali Toma lança, toma lança Vambora, ó, ó Vambora, ó, ó Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Toma, vai Quer mais? Quer mais? Eu tô Vambora, vambora Vambora, vambora Minha duo nem viu os cara porque eu sou muito rápido Eu sou muito bom, eu vou estar na Seleção Brasileira de Free Fire com certeza Vambora, vambora Vambora Ó, ó, ó Ó, ó, ó Dois caras lá em cima, ó Ó, ó Calma aí, calma aí, calma aí Ih, vai Ih, caiu Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Quer mais? Quer mais? Me acertaram um tirinho A galera tá nervosa Ó, 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 ó Colocaram o gelinho, né? Porque se não colocar gelinho eu derrubo E se eu derrubar eu finalizo, moleque Vambora Cadê? É dois contra um Eu só tenho uma bala de lança Será que eu vou conseguir? Vambora, vambora, vambora Cadê o moleque? Bota a cara Bota a cara Bota a cara Vem Pega a Mikau que não é uma criança em defesa Vem em mim Vem 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 Vem, vem, vem 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 planner Vem 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 O Eu vou tomar muito. Vamos pegar um cover nessa caminhonetezinha aqui. Ai, tomei um tiro. Falei que tem gente lá. Tem três pessoas lá ou duas. É quase um squad completo. Eu tô sozinho. Meu squad inteiro morreu. Só sobrou eu, moleque. Vamos lá. Vamos aqui agora. Mano, eu tenho que ir pra safe. Não tem jeito. Vambora pra safe no estilo ninja, moleque. No estilo ninja. No estilo ninja, moleque. Vai, Naruto. Vambora, moleque. Vambora. Vai, vai, vai. Continua com a refina. Eu tô cansado já. O gol não tá cansado. Vambora. Se eu não tenho gelo, vou dar naqueles caras lá. Vou dar. Então, toma agora. O botão gelinho vai se proteger, né? Beleza, moleque. Opa, nas costas, nas costas. Corre, buscai, corre. Corre, buscai, corre. Busquei, corre. Eu não posso tomar das costas. Não tenho gelo pra me proteger. Não tenho gelo. Só tenho três kits. Agora tenho dois. E agora vou ficar com um apenas, moleque. É o outro carinha ali. Então, toma. Ai, minha mãe. Ah, não, ele vai ficar ali, não. Olha a granada, moço. Granada. Vai, meu rino. Bum. Vamos botar de novo. Vamos relar um kit. Vamos relar um kitzinho. Calma aí. Não vai dar tempo. Vamos botar uma mina ali, porque ele vai vir ruxar em mim. E vai cair na minha mina. Certeza. O coutinho nerd tá incorporado aqui, moleque. Vamos embora. Relo kit. Relo kit. Tô cansado. Vamos embora. Ó, ó, ó. Cadê o cara vindo? Toma essa. Tá, porra, eu sou bonito. Tá padrão. É porque de vira irmão. É os caras da padrão. Vamos embora. Vamos embora. Ele morreu pra minha mina. O que que eu falei? 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 Opa, tá vindo de novo. É outro. Como é que eu tô caminhando já? Olha o cara lá em cima, lá em cima. Vai tomar. Tá cansado. Isso é porque é errado, meu Deus do céu. Tomei tiro, não tem mais que ir pra relar. Puxa a MP40. O cara tá com gelo. Vambora. Pra cima dele. Pra cima dele. Olha. Tá de lança, é o lança. Ah, não, mano. Pulei no estilo perereca pra cima dele, você viu? Vai, vai, perereca. Vem, vem, perereca. Vai, vai, perereca. Vem, vem, perereca. Eu te falei que você não tava preparado pra seleção brasileira. É. Você tem razão. Eu não tô no nível que vai entrar na seleção brasileira ainda. Mas eu dou um trabalhinho, hein. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. E compartilha nos grupos de Free Fire que você tem no WhatsApp, beleza? Pra gente fazer um barulhinho na comunidade. Tamo junto. É nóis. Foo. Tchau.